Oi, crianças, tudo bem? Ó, quem eu tô mostrando pra vocês é a Pepa, minha cachorra de estimação, ó. O nome dela é Pepa, né, Pepa? Aí! É a Pepa. Espero que vocês estejam todos bem e tem um animalzinho de estimação aí também, tá bom? Quem tiver e quiser me mandar um vídeo com animalzinho de estimação, eu vou ficar feliz, tá bom? Um beijo pra vocês, viu? Aproveitem pra brincar com o animal de estimação de vocês, ó. Essa é a minha, é a Pepa. E é, Pepa! Que curtoso!